Dia 22 de maio, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a possibilidade de mulheres grávidas infectadas pelo Zika vírus terem direito ao aborto. A ação que tramita no Supremo desde 2016 foi proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, que questiona as políticas públicas de assistência a crianças com microcefalia. Eu estou com o senador Eduardo Girão, que é o autor do requerimento para debater esse tema na Comissão de Assuntos Sociais. Bom dia, senador. Obrigada pela presença. Senador, esse é um tema bastante polêmico. Hoje o aborto já é permitido em três casos, em três situações, e essa ação pode trazer mais uma situação. Na verdade, o aborto não é permitido, ele não é punido, não existe pena, mas ele continua crime, porque o aborto, eu trouxe até aqui, não sei se dá para a câmera mostrar, mas aqui é um bebê de 11 semanas de gestação, né? Já tem o fígado todo formado, os rins todos formados, tem até unha esse bebê. Então, é o período que é feito o aborto. A vida dele é destruída. Mas não é só a vida dele que é destruída. A saúde da mulher fica comprometida para o resto da sua existência, de ordem psicológica, mental, emocional e até física. As mulheres que fazem aborto, elas ficam com uma propensão maior a desenvolver problemas com depressão, crise de ansiedade, envolvimento com álcool e drogas e até o suicídio em relação às mulheres que não fazem aborto. Então, é um assunto de saúde pública, nesse sentido, e a gente precisa valorizar a vida. Esse debate que nós vamos ter hoje aqui na casa vai ser muito bacana. Nós vamos ter a presença de especialistas, porque existe essa ameaça do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, usurpando o poder dessa casa, que é a competência do Senado, do Congresso, a palestrar, e esse assunto é debatido aqui há muito tempo. Nós estamos provando, mais uma vez, que a gente está debatendo esse assunto. Inclusive, vai ter o lançamento do filme aqui, do Blood Money 2, A Verdade da Escolha, que mostra o que é que está por trás da legalização do aborto no Brasil, que é interesse comercial. Senador, agora é um assunto, um tema polêmico, inclusive a PGR já se manifestou lá atrás, favorável, a AGU é contra, a Advocacia Geral do Senado contra, e a ONU recomenda, em alguns países com epidemia de zika vírus, recomenda essa medida. Essa epidemia já acabou no Brasil, ela aconteceu em 2015, foram 2.300 casos no Brasil, inclusive a primeira criança que foi infectada lá em Juazeirinho, no interior, lá da Paraíba, vai para a escola, ou seja, quando se tem um atendimento, e é isso que a gente tem que cobrar do governo, em vez de cobrar aborto, liberação de aborto, a gente tem que cobrar políticas públicas para atender essas mãezinhas, esses pais, essas crianças, para que elas possam ter uma vida normal, e têm vida normal. Hoje, aqui no Senado, vocês vão ter a oportunidade, se puderem participar, de conhecer famílias, crianças que têm microcefalia, e que têm uma vida perfeitamente normal, ou seja, cada vida é importante, a ciência mostra que a vida começa na concepção, e microcefalia não é motivo para se fazer aborto, de maneira nenhuma. Senador, muito obrigada, vamos esperar que esse debate possa trazer um pouco mais de luz sobre esse tema que é polêmico. Obrigada, um bom dia para o senhor.